Foi por causa dela E andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro e bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Foi por causa dela que hoje eu não fumo e nem bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem me perguntar Por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro e bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém